Olá pessoal, eu aqui de volta para contar mais parte da história. Vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha e se inscreva no canal para ouvir a minha... Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonador com mais um vídeo para você no canal hoje. Quero falar a respeito de pessoas que acreditam e confiam nas promessas de Deus na sua vida. Vai em frente, mesmo ali no anonimato, no lugar onde ninguém lhe vê, no campo, na periferia da cidade. Aonde quer que se encontre, mas Deus está te observando, teu trabalhar, tua força de fé, tua força de vontade. E vai te levar para o lugar onde Ele sonhou com você, aonde Ele quer que você esteja, meu amigo. Quero falar de uma personagem bíblica, Davi, o rei Davi, rei de Israel. Israel não tinha rei, as províncias e vizinhas todas tinham rei, mas Israel ainda não tinha. O povo começaram a pedir um rei para Israel, pedir para os profetas, para os sacerdotes. E ali o povo se reuniu e escolheram Saúl para rei de Israel. Saúl foi o primeiro rei de Israel, mas foi uma vergonha, foi uma decepção. Não era da vontade de Deus, era da vontade do homem. E Saúl fez tudo errado, desobediente a Deus e invejoso e prepotente. Com a queda do reino de Saúl, Deus levantou a Davi, enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé. Jessé tinha dez filhos e Deus escolheu um deles para ser o segundo rei de Israel. Então Samuel foi até a casa de Jessé e lá mandou que reunisse todos os filhos. E Jessé colocou todos os filhos na sala, enfileirado. E Samuel saiu pondo a mão na cabeça de cada um para ungir a rei. Mas Deus não aprovou nenhum dos que ali estavam. E Samuel perguntou a Jessé, Jessé, tem tu mais filho? Ele disse, tem um, chama Davi, está lá no campo cuidando de ovelha. Ele é pastor de ovelha, manda chamar o moço aqui. E Jessé mandou que chamasse o moço. E logo ao chegar do moço, Samuel viu nos olhos a simplicidade, a transparência. E disse, esse daí realmente é um jovem de Deus. E ali Samuel tiu a Davi como rei. E Davi foi um guerreiro, profeta e rei do povo de Israel. E reinou durante um período de 40 anos. E foi um reinado excelente. O povo prosperava, crescia e tinha paz. E Davi tinha um grande amigo por nome Jonatas. Jonatas foi um grande amigo de Davi. Ele o ajudou todo o tempo. Davi tinha muitos inimigos de vir de ser um guerreiro. Saul muito invejou a Davi. Porque Davi no campo de guerra era mais rápido, mais excelente. Até mesmo as mulheres de Israel inventaram um coro sobre Davi. Diz, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Saul invejou muito essa música, esse coro que as mulheres de Israel criaram para Davi. E ele tentou perseguir Davi até matá-lo. Mas não conseguiu. Deus não aprovou o plano de Saul. Davi mesmo, antes de assumir o reinado, já pegou barreira difícil. Ele estava habitando na casa de Saul. Saul tinha ele como filho no princípio. Mas logo, com as atitudes de Davi, Saul já começou a invejá-lo. Tinha um gigante em Israel, por nome de Golias. E vivia apavorando toda Israel. Os guerreiros de Israel, o exército de Israel, todos temiam o gigante Golias. E Davi disse, deixa, eu vou enfrentar esse gigante. E Saul riu da cara dele e disse, como menino? Você é um menino? O gigante lá ganha de três metros e vinte. E todo Israel teme a ele. Agora você, ele disse, eu tenho uma experiência para contar para você, senhor rei. Eu tomava conta das minhas ovelhas e veio um leão para comê-las. E eu lutei com o leão e matei ele. Logo depois, veio um urso para comer as ovelhas. Eu lutei com o urso, matei ele e protegi as minhas ovelhas. Todos riram de Davi, mas Davi foi à luta. Davi era um guerreiro corajoso e disse, eu vou até esse gigante e vou vencê-lo. Então, Davi foi até o gigante lá no deserto, né? E encontrando com o gigante, o gigante riu de Davi e disse, agora mandaram um menino para lutar comigo. Davi disse, eu vim aqui no nome do Senhor e vou te vencer. E Davi havia passado no riacho e escolhido cinco pedrinhas. E uma delas ele colocou na sua funda e rodou, girou a funda e atirou a pedra e acestou na testa do gigante. E ele caiu de monte abaixo e Davi pegou a própria espada do gigante e decolou a sua cabeça e foi mostrar para Israel que havia vencido o gigante. Decolou a cabeça do gigante e mostrou para Israel que Deus era com ele. Davi errou muito no tempo do seu reinado, mas ele tinha o coração quebrantado, pedia perdão a Deus e Deus o perdoava. Um dos grandes erros de Davi foi desejar a esposa de um dos seus trabalhadores, dos seus soldados. E ele vendo a mulher tomando mãe lá embaixo no riacho da janela do palácio, ele desejou ela e mandou que buscasse, mandou que colocasse esse soldado que era a esposa dela na frente da guerra, do comando de guerra, para ser atingido e que ele morresse. E logo isso aconteceu e ele foi atingido e morreu. Então, depois disso, Deus enviou o profeta Natan na casa de Davi e Natan contou uma história para Davi. Davi, é o seguinte, havia uma cidade, dois homens, um era rico e o outro muito pobre. Esse rico tinha muitas ovelhas e muitos bois e esse pobre só tinha uma cordeirinha e gostava tanto, Dormia ao lado dela na cama, sabe o que esse rico fez? Mandou pegar a cordeirinha desse pobre, matou e fez banquete para os ricos, para os amigos, convidou os amigos e fez banquete. O que esse homem, de que esse homem é merecedor? Davi disse, é digno de morte quem fez isso. Aí Natan diz, pois esse homem é tu, Davi, tu fizesse isso com a esposa do teu servo, o filho nascerá, mas morrerá, não viverá. Por que tu fizesse isso, Davi? Davi caiu em arrependimento, chorou, pediu perdão a Deus, mas a sequência do erro aconteceu. O filho nasceu, mas logo depois morreu e Davi sentiu o duro golpe e a dor da consequência do seu pecado. É dessa forma, meu amigo, Deus, Ele está te vendo, está te acompanhando, Ele te levanta, mas quando tu estiver lá em cima, na cadeira, governando, estiver naquilo que tu tanto esperava, tenha temor a Deus, saiba, decidir, não abuse do poder, não zombe, não queira ser mais do que os outros, não pegue o que é alheio, mas seja uma pessoa justa, que quer aquilo que é seu e não deseja o que é dos outros. Conviçar a mulher alheia, as coisas alheias, isso está no mandamento. Davi errou alguns mandamentos, mas o seu coração quebrantado, Deus perdoava, foi um reinado, excelente o reinado de Davi e de seu filho Salomão. A história de Davi é muito linda, isso é um pequeno resumo dela, mas outra vez voltarei para contar essa história. Termina aqui o vídeo do Jovem Senador, assista o nosso vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Valeu! Jovem Senador